Fala meu povo e minha pova, quanto ganha tube na área começando mais um videoanálise aqui no canal E hoje a gente vai tá falando aí de um canal de um cara né Que tem como tema principal aí, trazer suas rotinas né Mostrar aqui também como que é a vida na roça né E traz vlogs também, dele vlogs, fala sobre animais, alguns animais que aparecem lá no sítio dele Ou que ele tem como criação E é isso, pra você que pensa em montar um canal com esse mesmo tema aqui Mostrando seu dia a dia na roça, no interior Você vai tá sabendo aí nessa análise aqui quanto é que tá dando pra tirar aí aproximadamente né Estimadamente o ganho máximo mensal O ganho mínimo que você vai ter mensal E ganho mínimo estimado anual e máximo também, tá beleza? Bom, vamos começar essa análise aqui pelos envios mais recentes aqui do canal do Daniel Camilo Agro Vamos começar aqui ó, com esse vídeo aqui que foi há um dia postado né Contando com 20 mil visualizações Tanta murmuração que está ruim Era para as coisas melhorar, mas não melhoram Tem esse aqui também há 3 dias Veja qual situação que encontramos Que encontramos Fomos fazer manutenção na beira do rio 19 mil visualizações aí há 3 dias atrás, beleza? Esse daqui são os dois mais recentes Os envios mais populares do Daniel Camilo Agro aí É esse daqui há um ano Noite conturbada Predador veio na minha porta E pegou as galinhas 300 mil visualizações, beleza? Cobra geraraco por pouco Não me pega Fui buscar as madeiras Para fazer cerca Contando com 118 mil visualizações aí há 7 meses E um outro aqui há 8 meses Que são os envios mais populares Preparando o chiqueiro para a chegada de mais um recém-nascido Porca, tá mojadinha 89 mil visualizações totais, beleza? Bom, mais sobre o canal dele aqui Na descrição Oi amigos, meu nome é Daniel Moro no interior de Minas Gerais Sou casado e pai Com muito orgulho da princesa Camila Camine Mota Nesse canal você vai encontrar vídeos sobre meu dia a dia Informações e dicas sobre vida na roça, agricultura e pecuária Vídeos 9, toda segunda, quarta e sexta Sempre às 6 Sejam muito bem-vindos Te agradeço por fazer parte da nossa família Tenha sempre em mente Sempre e somente essa frase O ontem é história O amanhã é um mistério E o hoje é uma dádiva Por isso que se chama presente Deus seja louvado Te amo, te admiro Meu criador e altíssimo Bom Se inscreveu dia 14 de fevereiro de 2015 Conta com um total de 5 milhões 437 mil 739 visualizações E com todos os vídeos postados até então O presente momento aqui no seu canal Beleza? Bom, se você não for inscrito no canal do Daniel Camilo Agro Se inscreva, ative as notificações Se inscreva aqui também no canal Quanto Ganha Tube E deixe seu like nesse vídeo aqui E deixe nos comentários o seu youtuber favorito Para saber quanto é que ele ganha Agora vindo para o site Para a gente poder fazer uma análise mais detalhada Ele até então tem enviado para o YouTube 169 vídeos até o momento Está contando com 38.400 inscritos Um total de 5.438.069 visualizações Beleza? Teve uma queda de 800 inscritos nos últimos 30 dias Uma queda de 11,1% Teve um aumento de 95,8% nas visualizações Aí nos 30 dias fez 267.472 visualizações aí no mês Beleza? Ganho mínimo estimado aí mensal Está na casa dos 67 dólares Que equivale a 362 reais e 47 centavos Ganho máximo estimado mensal Está na casa dos 1.100 dólares Que equivale a 5.951 reais e 0 centavos Ganho mínimo estimado anual Está aí na casa dos 802 dólares Que equivale a 4.338 reais e 82 centavos Ganho máximo estimado anual Está na casa dos 12.800 dólares Que equivale a 69.248 reais E 0 centavos Beleza? Esse aqui é o ganho estimado máximo anual Do Daniel Camilo aí, tá? Recebendo de 3 dólares a 47 dólares A cada mil visualizações Dependendo aí, claro, de anúncios E de likes E também entre vários outros fatores do YouTube Esse valor pode mudar, né? Pode variar E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Esse aqui foi o vídeo de análise do canal Daniel Camilo Agro Para você que pensa em montar um canal aí de interior Mostrar um pouco da sua vida na roça Mostrar como que é Ser um lavrador, um cuidador, né? De sítios Chácaras Fazendas Entre outros locais, né? Que tem no interior Eu espero que tenha deixado vocês sem dúvidas Que posso ter sanado suas dúvidas E que tenha ficado claro Para você entender aí Beleza? Quanto é o ganho mínimo e o ganho máximo De cada canal Que a gente traz aqui no nosso canal Muito obrigado Até o próximo vídeo E eu f...